Boa tarde, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vamos responder outra dúvida Onde esperar os passageiros? Então, acontece entre uma viagem e outra quando o aplicativo não está naquele de bombar de chamar uma quando a gente ainda está terminando outra a gente tem que esperar passageiros e parar passageiro parado na rua não é seguro a gente sabe disso, vive acontecendo aí às vezes a galera está parada ali você está parado, passa dois, três caras vem a oportunidade, acabam te levando o carro te assaltando ali então, a gente tem que parar para esperar passageiro sim, mas a gente tem que esperar num lugar seguro Onde eu paro para esperar passageiros? Meu lugar preferido, posto de gasolina posto de gasolina é bem legal, é seguro, é iluminado tem câmera, sempre vai ter um cantinho ali perto da conveniência você pode parar ali 5, 10 minutos ninguém vai te encher o saco ali você fica ali por perto do carro Outro lugar que também é legal farmácias bastante farmácia que em Curitiba tem estacionamento grande também dá para você parar ali 5, 10 minutos não vai ter problema nenhum Shoppings os shoppings aqui de Curitiba a maioria é da 15 minutos de estacionamento o Palágio é da 30 também é seguro, também é legal você pode parar ali os minutinhos se posicionar Outro lugar legal também é o McDonald's todos os McDonald's pelo menos aqui tem estacionamentos grandes estacionamentos legais, dá para você parar lá também então quando você estiver aí num bairro que você conhece um bairro que é legal até às vezes mas você não quer ficar na rua marcando bobeira pô, põe ali no Waze ou se você estava deixando passageiro viu que tinha um posto de gasolina grande uma farmácia um supermercado ali que dá para você voltar ali 2, 3, 4 se não, cara dá uma pesquisadinha ali no Waze escreve posto vê quantos quilômetros vai dar quantos metros aí às vezes você vai rodar aí 700, 800 metros e sair de carro dá um minuto você não vai queimar nada de combustível praticamente e você vai estar bem posicionado num lugar seguro beleza? pesada essa é a minha dica aí não fiquem marcando na rua não deem bobeira vamos para um lugar seguro que vocês se sintam confortáveis beleza? valeu pesada tudo de bom para vocês